Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Uma avenida 7. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar. Meu amor, meu amor, a luz da terra é de amor. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia mais visse a guerra e viver se era só festejar. É! Eu, 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 caia. Eu, eu, caia. Eu, 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 caia. Vamos de novo, vai. Já pintou o verão. Salvador se agita numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Uma avenida 7. Na paz, seu sou chique, meu trabal, farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar. Meu amor, cadê? Dançarão dentro do top do agogô. Curtindo minha vanidade na cor. Yo, yo, yo. Quem sabe um dia mais visse a guerra e viver se era só festejar. Eu, 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 caia. Eu, eu, caia. Eu, eu, caia. Já. Música Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguço o meu faro e disparo em sua caça O tempo inteiro é te admirar Percute no paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Quando você passa eu sinto o seu cheiro Aguço o meu faro e disparo em sua caça O tempo inteiro é te admirar Percute no paro de pensar Seguindo seus passos aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Vem me vestir de beijos Me dá essa chance Me cobre de beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me abraça e me beija Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor No tiqui-tiqui-taque do meu coração Renascerá No tiqui-tiqui-taque do meu coração Renascerá Timbalada é a semente de um novo dia Nordeste sofrimento, povo lutador Entre mares e montanhas com você eu vou Que eu quero te namorar Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Tudo azul, sua beleza, fita a cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola, rola na cama te chamar de amor Fazer mil poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor, é só me chamar Que eu vou Amor, é só me chamar Que eu vou Estou sentindo a falta de você Sonhando com seu beijo, espero amanhecer Tu levas as palavras soltas pelo ar Que eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu te bandei, eu te bandei 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 preta Que eu quero te namorar Amor Eu quero que eu morro Amor é só me chamar Que eu vou Amor é só me chamar Que eu vou Eu quero te enamorar Amor 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 Amor Eu sei fazer até demais De longe, benzinho Por favor, não me queres Dinheiro eu não dou Benzinho, mais carinho Eu sei fazer até demais Fui de viagem pra sem barreira Fui de viagem pra sem barreira Avisa meus companheiros Sou eu, Mané, o design Na ida levei tristeza Na volta trouxe alegria Passei pela que já pela Mané me deu uma carreira Que até hoje corria Tu não faz como um passarinho Que fez o rio E a vovô Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Tu não faz como um passarinho Que fez o rio E a vovô Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Fui de viagem pra sem barreira Fui de viagem pra sem barreira Avisa meus companheiros Sou eu, Mané, o design Na ida levei tristeza Na volta trouxe alegria Passei pela que chateira Mané me deu uma carreira Que até hoje corria Tu não faz como um passarinho Que fez o rio E a vovô Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Tu não faz como um passarinho Que fez o rio E a vovô Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Alô, meu santo amado Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Santa, Santa Maris Pra gente aprender Pra gente aprender Alô, meu santo amado Alô, meu santo amado Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer São da Santa Maris Pra gente aprender Pra gente aprender Tu não faz como um passarinho Tu não faz como um passarinho Que fez o rio E a vovô Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho Sem teu amor Eu vim me conhecer Pra gente aprender Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Tu não faz como um passarinho que fez um inimigo criado. Mas eu fiquei sozinho, sem teu darinho, sem teu amor. Tu não faz como um passarinho que fez um inimigo criado. Mas eu fiquei sozinho, sem teu darinho, sem teu amor. Eu fiquei sozinho, sem teu darinho. Eu fiquei sozinho, sem teu darinho, sem teu darinho. A pilha ainda demorou, vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa, e nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa, e nada me abala, que delícia. E assim eu canto, oh. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Então passam em casa, tô fazendo vários nada Traz o isopor porque hoje a tarde vai dar pra hora Presta atenção que hoje a missão É ficar suave numa boa, tranquilo Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de boa, tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu canto Se joga nessa brisa até o dia amanhecer 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 Eu tô na brisa Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança Aproveite todas as sensações Sinta a chuva de molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que tomar Tome sua metade E depois vai sentir a energia Insatisfação de ver nascer um novo dia Aproveite todas as sensações Sinta a chuva de molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Tenha dentro do seu coração Pureza e verdade O que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que pedir Peça a felicidade Quando não souber o que tomar Tome sua metade E depois vai sentir a energia Insatisfação de ver nascer um novo dia É o seguinte Vem assim Tchau, tchau, tchau Ela me pode estimar Tchau, tchau, tchau Nessa felicidade A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino O coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Todo dia Toda hora Na batida da evolução A harmonia do passista A harmonia do passista Vai encantar a avenida E todo povo vai sorrir E todo povo vai sorrir 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 E todo povo vai sorrir A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Dos dois destinos Amarelo 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 Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vivemos esperado Um dia em que seremos para sempre Vivemos esperado Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Para sempre Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre A caminhada Mas tenho certeza Que o destino ainda Os ventos viram Em mais um verão Rancores e mágoas Já são águas passadas Novas estações Inspirando canções Almejando Dias de Eternas alegrias Mais um ano Mais um ano que se passa aí Estamos aí Na batalha Na batalha todo dia Sem deixar a peteca cair Pedras no caminho Sempre vão aparecer Porém nenhuma delas Consegue me abater Grandes conquistas Sempre exigem correria E sigo a minha luta Matando leão por dia Sem deixar a inveja Tentar ofuscar meus feitos Puxar-se pra isso Não adianta Não tem jeito Levanta a mão pro céu Agradecendo as minhas vitórias Ó meu Pai do céu Que acompanha a minha história Viro essa folha Escrevo um novo capítulo O livro da minha vida Tem muito para ser escrito O abatimento nunca vai me derrotar Tenho muito mais pra oferecer Então Na alvorada que está pra começar Vou me levantar Sem me render Bons ventos virão Em mais um verão Rancores e mágoas Já são águas passadas Novas estações Inspiram canções Almejando dias De eternas alegrias Bons ventos virão Bons ventos virão Em mais um verão Rancores e mágoas Já são águas passadas Novas estações Inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Bons ventos virão Bons ventos virão Bons ventos virão Em mais um verão Rancores e mágoas Rancores e mágoas Já são águas passadas Novas estações Inspiram canções Almejando dias de eternas alegrias Hoje eu acordei com uma vontade de me ver Uma vontade de dizer Eu não preciso mais chorar Hoje eu resolvi mudar o tom Sair da cama e caminhar E nunca mais olhar pra trás E hoje eu vou deixar Aquele velho eu E hoje eu vou buscar O jeito de mudar Yeah Hoje estou bem Eu estou tão bem Que podia iluminar o céu Que podia transbordar o céu Com estrelas Hoje estou bem Eu estou tão bem Que podia iluminar o céu Que podia demorar o céu Com estrelas Só pra você Hoje eu resolvi ouvir um som Cortar o cabelo E me cuidar Eu decidi recomeçar Hoje eu descobri que a verdade é relativa Que tudo muda Que tudo muda nessa vida Até a forma de pensar E hoje eu vou deixar Aquele velho eu E hoje eu vou cantar Que é tempo de mudar Yeah Hoje estou bem Eu estou tão bem Que podia iluminar o céu Que podia transbordar o céu Com estrelas Hoje estou bem Eu estou tão bem Que podia iluminar o céu Que podia demorar o céu Com estrelas Depois da tempestade O silêncio E a saudade E todo amor Que hoje é de verdade Depois da tempestade E o silêncio E a saudade E tudo o que eu quiser E tudo o que eu quiser E tudo o que eu quiser Hoje estou bem Eu estou tão bem Que podia iluminar o céu Que podia iluminar o céu Que podia transbordar o céu Com estrelas Hoje estou bem Eu estou tão bem Que podia iluminar o céu Que podia decorar o céu Com estrelas Só pra você Só pra você me ver E hoje estou bem Hoje eu estou tão bem Só pra você Só pra você me ver E hoje estou bem Hoje eu estou tão bem Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito No teu cavalo peito No cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo e sina Tudo mais Pura rotina Jás Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Anulou Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz do grande prazer É irremediável Meu Quando grito de prazer Açoitar o arreveillon No ar Estrela Do mar O sol E o dom Que sa Um dia A fúria De cifrão Virar Lápida O sonho Que até gerar O som Como querer Caetanear O que há de bom O ar Estrela Do mar O sol E o dom Sa Um dia A fúria De cifrão Virar Lápida O sonho Que até gerar O som Como querer Caetanear Que o que há de bom O que há de bom Eu quero E se a tempestade vier Pode saber que é pra regar Vem pra lavar a alma E trazer paz E se a tempestade vier Pode saber que é pra regar Vem pra lavar a alma E trazer paz Por detrás de um dia cinza Das nuvens carregadas O sol brilhava pra todos Era só o que faltava Luz pela guia Pela madrugada Da começar do dia Uma longa estrada É sempre hora de aprender A vida é tão curta Basta perceber Se permita arriscar Para florescer Lágrimas vão rolar E se a tempestade vier Pode saber que é pra regar Vem pra lavar a alma E trazer paz A mudança em movimento Sentimento e uma canção De coração pra coração De grão em grão Não esperava por isso Mas foi bom Mas foi bom a beça Recomeça e não se estressa Sem pressa Junta as peças O que resta é relaxar E se a tempestade vier Pode saber que é pra regar Vem pra lavar a alma E trazer paz E se a tempestade vier Pode saber que é pra regar Vem pra lavar a alma E trazer paz Existirá em todo ponto tremular A velha bandeira da vida Acenderá Todo o farol Iluminará Uma ponta de esperança E se virá Será quando menos se esperar Na onde ninguém imagina Demolirá Toda certeza Vão não sobrará Pedra sobre pedra Enquanto isso não nos custa Insistir na questão Teu desejo Não deixasse de mim Desafiando de vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal Existirá Existirá Em todo porto tremulará A velha bandeira da vida Vida Acenderá Acenderá Todo o farol Iluminará Uma ponta de esperança E se virá Será quando menos se esperar De onde ninguém imagina De onde ninguém imagina Demolirá Toda certeza Vão não sobrar Pedra Sobre pedra Enquanto isso não nos custa Insistir Na questão De desejo Não deixasse de mim Desafiando de vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A cura A cura Enquanto isso não nos custa Insistir Na questão Não deixasse de mim Desafiando de vez a noção Na qual se crê Que o inferno é aqui Existirá E toda raça Então experimentará Para todo mal A cura A cura E toda raça Levo essa canção de amor dançante Pra você lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia No sufoco de uma dúvida Na dor de qualquer coisa É só tocar essa balada De swing na balada Que é oásis pro amor Eu vou dizendo Na sequência bem clichê Eu preciso de você É força antiga do espírito Virando convivência de amizade apaixonada Sonho, sexo, paixão Vontade gêmea de ficar e não pensar em nada Planejando pra fazer acontecer Eu simplesmente referendo essa amizade Eu vou dizendo Na sequência bem clichê Eu preciso de você Mesmo que a gente se separe Por os tempos ou quando você quiser Lembrar de mim Toque a balada Do amor inabalável É um swing de amor nesse planeta Mesmo que a gente se separe Por os tempos ou quando você quiser Lembrar de mim Toque a balada Seja antes ou depois Eterna love song de nós dois Leva essa canção de amor dançante Pra você lembrar de mim Seu coração lembrar de mim Na confusão do dia a dia No sufoco de uma dúvida Na dor de qualquer coisa Não sustenta com Deus Amor Amor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só carema tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ia Mesmo levando o beijo dele não desistia Apebrado nos momentos que tiveram o dia Sem noção da situação que ele se metia Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé daria Outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Ele vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Lovelet, lovelet, que era difícil de se apaixonar Lovelet, vai ter que superar, vai ter que superar Vai ter que superar, vai ter que superar Essa menina solta, essa menina solta Essa menina solta Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mais uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer e cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Amém. 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 Comprei uma casa amarela de frente pro mar Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar Nessa hora, fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Em que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também E dançar Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva vem Dançar na chuva, quando a chuva Dançar na chuva, quando a chuva vem E aí E aí E aí E aí E aí Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e num instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você E eu sem mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo existe nós Também perdi o meu rumo Até o meu canto fica o mundo E eu desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Não tem pra trás nada Tudo que ficou aqui Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Onda da manhã Eu vi você sair do mar E todo o sentimento que rodeia Foi a luz do sol Ou foi o vento que soprou O macio dessa areia Eu sei lá se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Se você jurar Eu posso até te acostumar Numa vida mais à toa É só você querer Que tudo pode acontecer No amor de outra pessoa Base de um descanso milenar Eu sei lá se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu sei lá Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Sei não Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem Mas flores é dela Lá onde o sol morrer Lá onde o sol morre tarde Que a vida é boa com você Você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor A gente tem sorte de encontrar amor Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Quando você pensa em mim Quero que a vida é boa com você Quero que seja assim Bom pra você também Como é pra mim Quando você estiver sozinho Te tenho com carinho Eu torço por você E a gente acredita Que a vida é bonita E se fortalece Aquele que cresce a cada manhã E a gente sofre Desce e sobe Mas nunca duvida Que a vida é bonita É bonita de viver Quando você pensa em mim Quero que seja sempre assim Bom pra você também Como é pra mim Quando você estiver sozinho Te tenho com tanto carinho Eu torço por você E a gente acredita Que a vida é bonita E se fortalece Aquele que cresce a cada manhã E a gente sofre Desce e sobe Mas nunca duvida Que a vida é bonita É bonita de viver E a gente acredita E a gente acredita Que a vida é bonita E se fortalece Aquele que cresce a cada manhã E a gente sofre Desce e sobe Mas nunca duvida Que a vida é bonita É bonita de viver 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 Felicidade é viver Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia Felicidade é sentir O cheiro dessa flor Felicidade é saber Que eu tenho seu amor Felicidade é viver Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia Felicidade é sentir O cheiro dessa flor Felicidade é saber Que eu tenho seu amor Felicidade é saber De verdade que a gente Sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar Do seu lado Tomar um café reforçado Depois sair pra correr Com você Felicidade é poder jogar Um bando colar No show do Caetano Cantar ou dar até o dia Arraiar Felicidade é algum fim De semana Tira uma praia bacana Com todo o sol De arrasar Felicidade é viver Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia Felicidade é sentir O cheiro dessa flor Felicidade é saber Que eu tenho seu amor Felicidade é viver Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia Felicidade é sentir O cheiro dessa flor Felicidade é saber Que eu tenho seu amor Felicidade é saber De verdade que a gente Sente saudade Quando não consegue se ver Felicidade é acordar do seu amor Do seu lado Tomar um café Reforçado Depois sair Pra correr Com você Felicidade é poder jogar Um bando colar No show do Caetano Cantar ou dar até o dia Arraiar Felicidade é algum fim De semana Curtir uma praia bacana Com o pôr do sol De arrasar Felicidade é viver Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia Felicidade é sentir O cheiro dessa flor Felicidade é saber Que eu tenho seu amor Felicidade é viver Na sua companhia Felicidade é estar contigo Todo dia Felicidade é sentir O cheiro dessa flor Felicidade é saber Que eu tenho seu amor Felicidade Felicidade A calmaria me beijou Em um instante tão discreto Em uma noite pouca luz Em um telhado a céu aberto O amor descansa na varanda Com vista pras coisas mais belas Por volta e meia ele se esconde Mas aparece na janela Será que vai dar pé Será que nasce flor Seja o que Deus quiser Mas que Deus queira amor Será que vai dar pé Será que nasce flor Seja o que Deus quiser Mas que Deus queira A espuma branca Ao mar adentra Sem dividir água de areia Mais cedo casei com uma flor Que agora meu mundo floreia A gente mora A gente mora tão bonito Mas ainda dorme na varanda Prata e luz Prata e luz Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Mas que Deus queira Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser, mas que Deus queira amor Será que vai dar pé? Será que nasce flor? Seja o que Deus quiser, mas que Deus queira amor Acalmaria, me beijo Hoje deixo de correr atrás do vento Remar sem direção, perda de tempo Hoje deixo de correr atrás do vento Remar sem direção, perda de tempo Só onde Deus está Pra quando Ele soprar Minhas velas levarem onde o meu tesouro está Da tamarineira colherá Os melhores frutos que a estação tem para dar Com as sementes mudam sofisma Com nada acrescentar A todo um futuro lindo que juntos vamos plantar Plantei amor ao irmão Foi amor de volta, mas carinho e gratidão Plantei empatia Com liquidade, intolerância e harmonia Sempre haverá o que se aprender Sempre haverá o que se aprender Sobre aquele que julga tudo saber Quanto mais se fala Menos escuta Opina e critica Mas em nada mudar Da videira viva fluirá O mais rico sumo Que minha alma se alimentará Livrando do jugo E assim também irei me alcançar Com amor recruto Uma geração generosa Plantei amor ao irmão Foi amor de volta, mas carinho e gratidão Plantei empatia Foi equidade, tolerância e harmonia Plantei o mútuo respeito Foi apreço pela luta alheia Por direitos Poder e religiosidade Foi aprendizado da palavra de verdade Da tamarilheira colherá Da vileira viva fluirá Da tamarilheira colherá Da tamarilheira colherá Da vileira viva Um, dois, três, e... Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Parei de reclamar A vida vai passar Não vou ficar mais nessa Olha pro lado e vê Quem anda com você Você tem que abraçar Preste bem atenção Coisas do coração são como essa ladeira Pra conseguir subir tem que ser leve sim O amor te estende a mão Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Eu já caí no chão e quem me deu a mão foi uma gente boa Gente que nem pensei que me queria bem veio me levantar Palavras vem e vão, meu bem preste atenção Não diga coisa à toa Palavras vão voltar e podem se vingar da sua ingratidão Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Você não anda bem, precisa relaxar Precisa de uma praia Um pôr do sol na praia Um pôr do sol à beira-mar Um pôr do sol na praia Um pôr do sol na praia Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou droppar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, aguissal Sopro vento, perral Barpavela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou droppar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Fim de tarde, maré mansa Tropical, aguissal Sopro vento, perral Barpavela, aquarela Lindo sol, lindo sol, lindo sol Cada concha perto de você Vem com as águas só pra te dizer Que és bem-vinda, sereia linda O farol brilha só pra te ver Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar Eu vou droppar nas ondas desse teu cabelo Eu já não vejo a hora de te encontrar Fiz esse som pra você Ouvi na beira do mar E cada grão de areia nessa praia inteira Simboliza um beijo que na tua boca eu quero dar Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ah Ensaio no espelho pra tentar ligar Tentar ligar Centro mil acasos pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora o peste inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você que eu quero E é você Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro Que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero você Bala, ah, 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 ah É, você nem sabe Talvez nunca vá saber Tu se fecha e abre O vão, desbanca o meu querer E diz que é pra ser Mas será? Não, não se engane Não me olhe sem se ver Se quer que te chame Vê se faz por merecer E se for pra ser Então chega pra cá Me dá um beijo Vê se assim me cala Deixa pra lá Me dá um jeito de ficar No clima, chega pra cá Me dá um beijo Bora ver no que dá É, você nem sabe Talvez nunca vá saber Tu se fecha e abre O vão, desbanca o meu querer E diz que é pra ser Mas será? Não, não, não Não, não se engane Não me olhe sem se ver Se quer que te chame Vê se faz por merecer E se for pra ser Então chega pra cá Me dá um beijo Vê se assim me cala Deixa pra lá Me dá um jeito de ficar No clima, chega pra cá Me dá um beijo Bora ver no que dá Chega pra cá Chega pra cá Então chega pra cá Me dá um beijo Vê se assim me cala Deixa pra lá Me dá um jeito de ficar No clima, chega pra cá Me dá um beijo Bora ver no que dá Chega pra cá 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 Se eu acordasse todo dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse Em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica Tão leve que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap O branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta É assim, tudo muda mesmo sem mudar O pai se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe ecoar D'água fresca Eu sinto o gosto Cheiro de café Invade o lugar E vejo O sorriso Me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser Diferente E o que me pertence E o que me pertence É tudo o que preciso pra ter paz Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma pena De positividade Sinto raios de sol no rosto Ouço o som do mar de longe ecoar D'água fresca Eu sinto o gosto Cheiro de café Invade o lugar E vejo Sorrisos Me sintonizo Certa que outra chance se refaz de ser Diferente E o que me pertence É tudo o que eu preciso pra ter paz Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Já me sinto plena Feito uma antena De positividade No pai me refugiei De trevas me esvaziei E luz em mim Encontrei E levo Em minha bagagem Valiosa mensagem Que a plenitude Vem depois do amém Plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma antena De positividade Plena Eu me sinto plena Hoje eu me sinto plena Nenhum problema Vai ser prioridade Plena Eu me sinto plena Feito uma antena De positividade Hoje eu me sinto plena Hoje eu olhei pra você E vi A beça, o gozo, a ginga, a luz, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chame pro risco Então fica à vontade Viva em casa, viva tarde Cara e coragem Só precisa ser um burro e mais Depois dessa viagem eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chame pro risco Então fica à vontade Viva em casa, viva tarde Cara e coragem E só desce seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Pela forma como se segue o tempo A nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar Toda pressa é inimiga do cuidado E hoje eu quero, amanhã te quero, posso esperar Eu hoje tô bem, quero ser o seu bem Solta a mão do vão, vem, do vão, vem Por suposto que não transpareço Mas eu já rezei intenso Hoje pro seu santo me guardar Zerei as moedas do desejo Pra você me dar um beijo De simbola Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chame pro risco Então fica à vontade Vem, vem, tá ruim, vontade Cai e coragem Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Te chame pro risco Então fica à vontade Vem, vem, tá ruim, vontade De cair e coragem Só desce seu muro e põe os pés nessa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar Oh, bichinho Eu te conheço de outra vida Meu sentimento é repartido Um pedaço é pra você Me contento em te ter bem devagarzinho Fazer um amor bem gostosinho Pra gente só se divertir Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Ei, meu bem Com esse sotaque você me deixa louca Cheira meu cabelo, aperta minha coxa Que com esse beijo você me deixa doida E o que é que tem Só mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Mais uma vez não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti E já que estamos aqui Vamos aproveitar O tempo que nos já está Pra gente se agarrar Puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Cheira meu cabelo, aperta minha coxa E com esse beijo você me deixa doida E o que é que tem O nosso amor é quando você me puxa Eu gosto mesmo é quando você me puxa Só mais uma vez não vai fazer diferença Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Eu nunca senti desapego por ninguém Com você experimentei Não resisti Hoje eu vou sair Só um shot de autoestima e meio copo de amor próprio eu bebi Pra me divertir em você aí Teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Teu beat Você é hit Vem amar antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós a imensidão Quando apagar a luz do céu Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção Eu não sou beat Eu não sou beat Eu fico e você É hit Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso beat Eu fico e você Eu fico e você Eu fico e você É hit Eu fico e você Eu sei namorar Eu sei beijar de mim Eu sei que vai encontrar O meu cheiro é dever Eu fico e você Jagiando a palavra Eu sei me amar 號a e sei agora Eu sei se vou me conhecer Eu sei namorar Eu sei chegar e voltar A hora que só me for ganha Não tem juiz Se você quer a vida Eu não quero até ser feliz Não tenho paciência com a televisão Eu não sou alguém que separa a solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Eu te querendo como ninguém Eu te querendo como Deus quiser Eu te querendo como eu te quero Eu te querendo como você quer Eu te querendo como ninguém Eu te querendo como Deus quiser Eu te querendo como eu te quero Eu te querendo como você quer Eu te querendo, eu te querendo Eu te querendo, eu te querendo Eu te querendo, eu te querendo E todos querendo, todos querendo Amém. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo vida. Todo dia tem a hora da sessão, coruja. É, só entende quem namora, agora vambora. Estamos, meu bem, por um gris, pro dia nascer feliz, é. Uau, é. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. No lar, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor, essa é a vida que eu fiz. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali. Não vai vendo os teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar. Todo mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo mundo inteiro acordar e a gente dormir. É, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Uhul! Uau! Ué! Uou! 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 Todo dia é dia e tudo em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando vaga uma hora aqui outra ali Não vai vendo os teus quadris Tardando contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo que vence Que dê-se presente o teu viz Todo o mundo A gente vai ser feliz Uau! O dia é mais feliz Uau! O mundo inteiro a tocar E a gente dormir Dormir A gente vai ser feliz O Brasil A gente vai ser feliz O mundo Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Eu sou o meu Valeu! Que o dia nasça lindo pra todo mundo amanhã Com o Brasil novo Com a rapaziada esperta Valeu! Eu sou o meu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do Lodon me leva, com você eu vou O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor No swing do Lodon me leva, com você eu vou Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Me leva, amor, meu bem querer Me leva, que assim fico louco com você Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado 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 Várias queixas Várias queixas, várias queixas de você Eu vou ser feliz Finge que a pedra da gávea é um vulcão Erupissando sobre o pecado e o leblon Eu vacilei na primeira regra do ler Fiquei doidão Liguei pra você Mas quem um dirá dizer Que o nosso amor Precisa se esconder Jovem Me falta o ar Mas quero bem Me sinto jovem Só de fazer você feliz Finge Que a pedra da gávea é um vulcão Erupissando Sobre o pecado e o leblon Eu vacilei na primeira regra do ler Fiquei doidão Fiquei doidão Liguei pra você Mas quem um dirá dizer Que o nosso amor precisa se esconder Que o nosso amor precisa se esconder Fazendo amor, botando pra moer Só eu e você, só eu e você Fazendo amor, botando pra moer Só eu e você, só eu e você Fazendo amor, botando pra moer Só eu e você, só eu e você Fazendo amor Botando pra moer Só eu e você Só eu e você Querido David Que coisa linda Quando a gente tá junto Só te confirma, meu amor, que é a melhor coisa do mundo Podia ser lá no Japão ou até no Paraguai A gente volta pra moer Mostra como é que faz Você acredita, é muita coisa acontecendo Tem gente agora que tá rompendo Mas a gente só tá vivendo esse romance E que se exploda tudo Mais uma vez eu te confirmo, é a melhor coisa do mundo Só vem Que a gente junto não tem pra ninguém E a gente de tanto voer Meu bem Nesse rala e rala, nesse vai e vem Só vem, só vem, só vem Que a gente junto não tem pra ninguém E a gente de tanto voer Meu bem Nesse rala e rala, nesse vai e vem Só vem, só vem, só vem Só vem Só vem, só vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Só vem, só vem Fazendo amor, batando pra morrer, só eu e você, só eu e você, fazendo amor, batando pra morrer, só eu e você, só eu e você, fazendo amor, batando pra morrer, só eu e você. Só ele tem você, fazendo amor Botando pra moer, só ele tem você Só ele tem você, fazendo amor E lido da beat Cerveza de garrafa Pra uma menina muito especial Bacana, como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Mano, como tá legal aqui Você é sempre um bom motivo Pra eu querer ser feliz Me dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando a roupa, tá bonito demais É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua Achou que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce Você tem um jeito doce Tem um jeito tão doce O seu olhar é doce É doce Mas gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou Pra toda a fumaça que eu faço E toda vez que eu relaxo Eu imagino um mundo belo assim Com você do lado É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Eba Cerveja de garrafa Cerveja de garrafa Cerveja de garrafa Vento, ventania Me leve pra onde nasce a chuva Pra onde o vento faz a curva E deixe que alongar Nos meus indatinos Não tem voadas E de bumbunhos Vento, ventania Me leve sem destino Quero juntar pra você Me carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas, os fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania Me leve pra qualquer lugar Leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, Fortaleza Vento, ventania Me leve para as bordas do céu Eu vou puxar as portas de Deus Vento, ventania Vento, ventania Me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Vento, ventania Me deixe camulgada Nos meus indatinos Nas voadas Vento, ventania Só vocês Me leve pra qualquer vida Me leve sem destino Quero mover as paz dos moinhos E abranar o calor do sol Quero emaranhar o cabelo da menina Dá meus beijos pelo ar Vento, ventania Me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ásia, Europa, América Senhoras e senhores Recebo com total carinho e aplauso O nosso convidado especial Papa Winnie Yeah, man Good evening Fortaleza Llegal in the house You are my sunshine My only sunshine Right You make me happy What size I pray You never know yet How much I love you Fortaleza Please don't take My sunshine away So what's your mana Please don't take My sunshine away Everybody Be say The last time I feel around My seinni, das tan I feel around Hey, das tan I feel around me In the style and bachana In the national fit yo Man on the national go jam We a go jam In the style and bachana It's a little bachana We be bonne I'm gonna fall Stan The people let alone We will make it up The talk in the shop We just lit me no fire And let me down Me rock Im golden Be said You are my sunshine, my only sunshine You make me happy when skies are gray You never know yet how much I love you Lord of mercy, please don't take my sunshine away So watch a man, please don't take my sunshine away Here we go, you say, oh Oh, 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 oh Go Galera Oh, 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 oh Go Laura Oh, 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 oh Go Raimondo, hey Oh, 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 oh Go Fortaleza Oh, 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 oh With your hands in the air Oh, 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 oh Go Galera, hey, bye Go, oh, 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 oh Só vocês Legal Go, oh, 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 oh Beijos pelo ar Tanto ventania Agora é que eu tô solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Se vai ver só Cadê aquele pulo que eu me disse? Me leve, mas não me faça voltar Eu queria pedir pra essa massa inteira de gente Que tá hoje aqui fazendo essa festa com a gente Mais de 30 mil pessoas Primeiramente, todo mundo dê um passo pra trás E agora se agacha Vamos lá, todo mundo Vai sem medo, vai sem medo Vai se agachando Se agacha mesmo até lá atrás Porque quando eu falar já Quando eu falar já É pra explodir no maior pulo que vocês vão dar essa noite Ok? Pode baixar, pode baixar, pode baixar Isso Tá todo mundo preparado? Um, dois, três Show! Pode baixar, 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 pode Ah, Chia! Vamos! Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino E tem uma arte, é um ofício, só não precisa cuidado Pra perceber que olha só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado O amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase tão lento que já estive sozinho Que um dia seria seu marido, seu triste e encantado Ter filhos no seu apartamento, vinte semanas no sítio Ir ao cinema todo domingo só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar Deixa eu atender pra você do meu lado E aí, o amor é o calor que aquece a alma E aí, o amor é o calor que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água O amor é um amor Que aquece a alma O amor tem sabor Pra quem bebe a sua água Valeu, dando reis! Vamos fugir Pra BH Vamos fugir Tô cansado de esperar Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Pra onde quer que você vá E você Marucada É o ataque Por De mim Da onde só beija você Você beija-me só Marajão Marajão Qualquer briga comum Outro lugar Marajão Qualquer briga É o sol Outro lugar Se morrer Céu azul Céu azul André, já sabe Eu procuro Juntar teu corpo Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Pra onde acha o tobogã Pra onde acha o tobogã Vamos fugir Outro lugar Vamos fugir Vamos fugir Única que você vá E você Me carrega Já nos viu Você beija-me só Qualquer briga comum Outro lugar Qualquer Lá fora Lá fora Qualquer briga É o sol Outro lugar A sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo Eu procuro Lá fora Meu corpo No ar Vou fugir No ar Pra onde há de um tobogã? Todo dia de manhã? Uma banda de maçã? Porque eu não vou cansar de esperar Que você me encarregue Todo dia de manhã? Flores que a gente... Alô, BH, todo o Brasil A gente fica devendo essa pra vocês Muito obrigado mais uma vez Bota a mão em cima e vamos acabar em cima, vai! Uma banda de maçã? Outra banda de rock e... Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítimas Das circunstâncias Se eu tô brudado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma bala perdida Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o que é Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mais A quase ninguém E a gente vai a lutar E com essa dor Consideramos justa A gente vive com a peça Atualizar Para words Quer dizer Você não vai ser Ouca 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 Cadê as mãos de vocês? Um, dois, vamos lá moçada Fala e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Essa crioula tem o olho azul Essa lourinha tem o cabelo bom bril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com velha A candada de mandava Jota a janela preta Já se vai ficar mudando a volta no planeta Acabou com o presidente Trazendo solução Diz pra comida, prato pra educação A gente se vale e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Essa crioula tem o olho azul Florinha tem o cabelo bom brilha Aquela índia tem o sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com velha É a raga e mais De mangaba Já tem canela preta As raças nem ligar Mudando a volta no planeta Acabou com o presidente Trazendo solução Diz pra comida, prato pra educação A gente se vale e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Diz pra comida, prato pra educação Raga e mais Raga e mais De mangaba Chato, canela preta Cachaça, meiringa Mudando a volta no planeta Acabou com o presidente Trazendo solução Diz pra comida, prato pra educação A gente se vale e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Simbora, gente Eu quero que vocês sentem comigo essa aqui, ó Eu moro num país tropical Abençoado por beijos Que bonito, caralho, beijos Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Carnaval Eu tenho um pisco e um violão Eu sou flamengo, tem boneca Sai do chão, baraca Eu sou flamengo, tem boneca Chamada Tereza Sampeiro Sampeiro, Sampeiro Posso não ser um bem de líder Pois é Mas lá em casa o namorado O gato, o papagaio Todo mundo me respeita Pois é Porque essa é a razão Da simpatia, do poder Sai do chão Moro num país tropical Abençoado por beijos Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Eu tenho carnaval Eu tenho um fisco e um violão Eu sou flamengo Que tem uma nega Chamada Tereza Sou flamengo E tenho uma nega Chamada Tereza Sou flamengo Ela é me me Sou flamengo Sou flamengo Ela é me-me, sofla-fá 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 Bate na palma da mão! Alegria, alegria! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, clima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, clima de prazer Eu já falei com Deus, eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo, Maracadinho! Aê, o love, love, love com você Aê, o love, love, love com você Aê, o que está linda no meu dever Aê, o love, love, love com você Cai, 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 cai... Subiu! Ê, 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 ê! Tudo que o mundo vai vocá Aê, o love, love, love com você Muito obrigada minha gente Um homem, um homem, um homem com você Um homem, um homem, um homem com você Tchau gente Obrigada minha gente Fiquem com Deus Tchau gente Valeu Maraca, valeu Maraca Tchau gente Vocês arrebutaram Tchau 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 Tchau